Quer se informar de maneira rápida e prática? Bom dia, pessoal! Tudo bem? Ficar por dentro de tudo o que acontece em Campo Grande e no nosso estado? Uma operação da Secretaria de Estado de Justiça e um empresário do ramo frigorífico, o ex-governador André Puccinelli, confira o Giro Policial, um jeito novo e responsável de contar as histórias que você quer ouvir. De segunda a sexta-feira, você acompanha aqui, na TV O Estado de Mato Grosso do Sul. Um bom feriado para você e até mais!